Qualificação profissional é a palavra-chave para quem busca se inserir ou se manter no mercado de trabalho. Em Linhares, o Senai tem disponibilizado a oferta de dezenas de cursos em várias áreas. Uma cidade em constante desenvolvimento e que está sempre recebendo novos investimentos. Linhares se destaca na geração de empregos. O reflexo disto é visto no Cine, que sempre começa a semana ofertando mais de 100 vagas de emprego. Mas muitas delas não são preenchidas, principalmente por falta de capacitação. Ela é muito pujante à questão da empregabilidade. Muitas empresas sendo instaladas, muitas áreas de atividade, de cursos, áreas de mecânica, de elétrica, construção civil. Ou seja, uma gama de profissões que está sendo disponibilizadas no mercado de Linhares. E o Senai tem essa oportunidade para esses jovens entrantes no mercado que ainda não têm uma formação, buscar essa qualificação para chegar, conquistar o espaço no mercado de trabalho. Que como você comentou, existem muitos empregos, mas existem muitos desempregados. E um dos motivos é justamente a falta de qualificação. Em parceria com empresas privadas e o poder público, o Senai oferece cursos específicos para capacitar a mão de obra e atender as demandas do município. E o Senai tem essa oportunidade aqui dentro de Linhares, uma das escolas mais modernas do país, em estrutura física, em equipamentos, em profissionais de ponto. Nós temos excelentes instrutores, conhecedores de cada atividade afim, né? E ali ele te dá a oportunidade de você, jovem, até mesmo já um adulto que ainda quer escolher uma profissão, é a oportunidade de estar explorando os cursos no Senai para conquistar esse mercado de trabalho. E se você se interessou pela ideia e quer se preparar para o mercado de trabalho, existem várias formas de ingressar no Senai. Vamos imaginar que existe a modalidade de aprendizagem industrial, onde a empresa contrata o jovem aprendiz e ele vai para o Senai fazer o curso e recebe ali um salário para aquele período estudado. Isso aí, então, é contratado pelas empresas e a empresa que demanda. Agora, existe, por exemplo, cursos técnicos. Cursos técnicos abertos de balcão, vamos dizer assim, que o aluno pode ir lá, se matricular e fazer, desde que esteja, por exemplo, com o ensino médio completo e, ou se não, ele pode estar também no segundo ano do ensino médio e fazer o curso. Existem ainda cursos gratuitos que o próprio governo do estado disponibiliza, né? Através de um convênio com o Senai, que nós temos hoje vários alunos do ensino médio que estudam no colégio público e faz no contraturno, eles fazem o curso técnico do Senai. Que bacana, é só buscar uma área que você se enquadre, né? Que você se identifica e buscar, claro, a qualificação.